Que Deus abençoe vocês, novo tempo, novo percurso, que guerra né, que peleja hein, Jesus amado Tu não vai chorar mais não, tu não vai chorar calado mais não, tu é muito inteligente Eu vi um anjo todo de branco atrás do Senhor, exáfia, túria E esse anjo vinha como se fosse com bisturi, eleve a dagas, e curava, e dizia, estou eu trabalhando, estou eu operando Vai ter virada, vai ter virada, o diabo disse que ia fechar, que ia fazer, que ia acontecer Ha ha, olha aí ó, olha o tempo novo que eu trago aí ó, tu não fez prova comigo? Eu vou lá Deus, fala comigo, tua casa é minha, tua família é minha, eu estou virando a chave Se prepara porque terça-feira tem uma notícia nova, terça-feira, terça Ela é baracá, abre a boca para dar glória a Deus aí vai Eu não vou insistir muito, é você e Deus, a palavra já foi ministrada